Oi meninas, voltei para falar com vocês sobre crescimento capilar. Bom, eu vou desvendar logo meu segredinho, né, que eu sei que vocês estão me perguntando direto qual foi o segredinho do cabelo da Lili está crescendo. Mas só que não tem segredo nenhum, meninas. Não tem segredo nenhum. Meu cabelo, gente, deu uma crescida básica, tá? Por quê? Porque o inchaço que eu tinha aqui na raiz, acabou, né? Acabou o inchaço. Então foi isso que fez o meu cabelo crescer, tá? Por quê? Porque diminuiu mais o inchaço e ele agora dá para ver o tamanho real que ele está, tá bom? Então não tem segredo nenhum. Eu não estou usando um shampoo de cebola, eu não estou usando um sapotogar, eu não estou usando um... Como é que dá para dizer vocês? Inecap. Eu não estou usando nada que venha a crescer o cabelo, tá? É... Ai, mas você usa túnico. Gente, a última vez que eu usei o meu túnico de alho, foi mais ou menos, eu acho que dois meses. Eu vou colocar essa data aqui do adinho ou aqui, tá bom? Para vocês saberem que foi a data real que eu usei o túnico de alho. Não é à toa que ele está aqui cheinho. Desde o dia que eu usei ele, ele está aqui assim, desse jeito, ó. Não chegou nem em uma aplicação. Por quê? Porque eu não gosto de usar túnico de alho. Eu odeio o cheiro do túnico de alho. Eu tenho uma alergia a alho, tá? Eu quando eu faço comida, eu coloco um dente de alho. Nem para ficar, nem para o gosto ficar na comida, para vocês terem ideia. Então, a última vez que eu usei o túnico de alho, foi no vídeo que eu fiz a uniquitação junto com o túnico de alho. Depois de lá para cá, eu não usei mais, tá bom? Então, não é o túnico de alho que está fazendo crescer o meu cabelo. O que é que eu faço no meu cabelo? Para ele estar nesse crescimento, para ele ter parado de cair, para ele ter parado de quebrar? É o meu comograma, que eu sigo ele sempre, que é hidratação, nutrição e reconstrução. Não, tá bom? O cabelo está mais forte, está mais fortalecido. Então, ele está reagindo legal. Ele está dizendo, pronto, agora ela começou a cuidar. Então, agora eu vou apresentear ela com o cabelo. E o meu cabelo, gente, não cresceu rápido. Não foi em dois meses. Não foi em três meses. Que o meu cabelo cresceu rápido. A gente tem um ano, tem um ano que eu cortei o meu cabelo. A última vez que eu cortei o meu cabelo tem um ano. Então, imagine aí. Meu cabelo antes não chegava nem aqui. Como ele está hoje, ele nunca chegou. Daqui ele não saía. Nesses cinco anos que eu cortei o meu cabelo, daqui ele não saía. E agora ele está bem crescido. Ainda chegaram a me perguntar se eu estou usando a Prick. Né? Ai, Lili, ela está usando a Prick. É porque o cabelo cresceu daquele jeito. Ela está esclanchando o cabelo e usando a Prick. Eu não estou usando a Prick. O meu a Prick ainda não chegou. E como eu falei para a menina que me perguntou. Assim que o meu a Prick chegar, eu venho gravar para vocês. Tá bom, meninas? E eu não estou usando a Prick. Eu vou virar para vocês verem como é que está o comprimento atrás. Quer dizer, eu vou tentar mostrar. Então, esse aqui é o meu cabelo. Para vocês verem, não tem a Prick. Ó, não tem a Prick nenhum. Tá? Para vocês verem, tá? Não tem a Prick nenhum. Então, eu vou levantar um pouquinho para vocês verem. Estou de camisa branca. Estão vendo onde está o comprimento do meu cabelo? Aí, eu tinha que acertar o cabelo. Tá? Eu tinha que acertar o cabelo. Não quero eu cair. Não vou botar mais, não. Ah, em todo vídeo ele resolve cair. Eu ficar com... Sem brinco, eu estou com brinco. Coisa. Então, eu tinha que acertar o meu cabelo. Eu ainda fui lá na cabeleireira ainda para poder cortar. Mas ela disse que tinha que acertar E atirar tudo isso aqui, ó. Ela ia atirar tudo isso do meu cabelo. Eu ia deixar o meu cabelo Chanel. Eu disse, você está maluca? Você bebeu? Você quer apanhar? Desistir na hora e vir para casa. Né? Dei a louca no salão e vir para casa. Então, eu não vou cortar meu cabelo. O crescimento do meu cabelo não foi fácil. Eu sempre vinha reclamando com vocês que meu cabelo não crescia, que meu cabelo não crescia. Mas depois eu percebi o seguinte. Enquanto eu tivesse aquele volume que eu estava na raiz, eu nunca ia ver o comprimento do meu cabelo. Nem à toa que eu falava para vocês... Não, não calou já. Você vê? Nem à toa que eu falava para vocês que o meu cabelo eu só via o comprimento quando ele estava pranchado. E depois eu consegui tirar o volume que estava na minha raiz, o meu cabelo está parecendo que ele cresceu. Mas ele demorou um ano para ele chegar no tamanho que está. E a dica que eu dou a vocês, como eu conversando ontem com as meninas, que eu saí ontem, e eu estava conversando com as colegas minhas que me perguntaram, eu falei, por que você fez com o seu cabelo crescer tanto assim? E eu até falei com elas ontem, né, que eu não ia sair com elas nessa semana. Realmente eu não ia. E eu ia esperar o meu aplique chegar para poder ir para a festa com elas de aplique. Só que aí ontem me bateu o revertério, aí eu fui sair com eles. E a minha linda, o que você está fazendo com o seu cabelo? O seu cabelo cresceu tanto assim? E eu disse assim, mentira, eu esqueci que ele existe. Ela se é maluca, como é que você esquece o seu cabelo? Existe. Esqueceu. Parei de ficar na paranoica do espelho, meu cabelo não cresce. Parei de ficar medindo o cabelo todo mês, toda semana, ver se ele cresceu. Lembre-se que o cabelo cresce um centímetro ao mês. Né? O cabelo cresce um centímetro ao mês. Parei de ficar com receitas malucas para poder fazer o cabelo crescer. Ele não quer crescer e não vai crescer. Eu aprendi que se o cabelo não estiver fortalecido, ele não vai crescer. E assim, como eu falei a elas, né? Eu esqueci que meu cabelo existe. Eu desencanei desse negócio de crescimento. Eu parei de ficar ansiosa em relação ao crescimento de cabelo. E eu comecei a cuidar mais do cabelo, tá? Então foi isso que fez o meu cabelo crescer. É isso que está fazendo o meu cabelo crescer. Principalmente o fato de eu conseguir ter tirado o inchaço que estava a raiz do meu cabelo. De ter tirado mais as ondulações que estavam, principalmente aqui atrás. As ondulações que estavam o meu cabelo. Eu consegui tirar mais um pouquinho. Foi que eu consegui ver o crescimento do meu cabelo. A alimentação, gente, é super importante. Tá bom? Você comer produtos, alimentos saudáveis. Né? É super importante. Eu, que não como nada saudável, aprendi a comer agora. Né? Porque eu vi que dá um resultado legal. Eu mexer na minha alimentação pra poder ter um cabelo mais bonito, um cabelo mais saudável, né? Isso aí a alimentação não é só pro corpo, gente. É cabelo e unha, né? Assim como minha unha tem um crescimento legal, o meu cabelo também tem, tá? Então não tem cegredo nenhum, né? A gente não tem cegredinho, não tem remedinho, não tem shampoozinho, não tem vitaminazinha. Não tem nada. Eu fiz uma adinha nessa brincadeira. Né? Não tem nada de unha. Simplesmente o fato de eu cuidar do cabelo, tá bom? De eu ser ali, seguir a minha rega. Minha tabela, por mais preguiçosa que eu seja, por mais que esteja chovendo ou fazendo frio, a minha tabela fica na geladeira. Eu vou até tirar quem tá na geladeira e botar aqui no quarto. A minha tabela do colômbio fica na geladeira. Com tudo que eu faço no meu cabelo na semana. Tá? Eu vou colocar a minha tabela no blog pra vocês verem como é a minha rotina do meu cabelo na semana. Tá bom? Porque minha tabela fica ali. Então eu sei o que eu vou fazer. Eu sei quando é que eu vou hidratar. Eu sei quando é que eu vou nutrir. Eu sei quando é que eu vou reconstruir. Tá? Então depois eu comecei a seguir direitinho esses três fatores. O meu cabelo começou a me agradecer e ele começou a crescer. Né? E eu também pra ele tá fazendo misturas minabolantes. Né? Mestrebas malucas no cabelo. Porque ninguém merece. Né? Assim eu nunca ia pra frente. Então é isso meninas. Não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Tá? O segredo é você se alimentar bem. É você cuidar muito bem do seu cabelo. É... Mente sã, corpo sã. Né? E seguir em frente. Mas uns truquezinhos, um tônicozinho sempre ajuda, né? No crescimento ou em qualquer outra coisa. Então é isso meninas. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Beijo, beijo, beijo ali. E sem segredo, sem paranoica. Vamos que vamos e fosse na peruca. Um beijo e cheiro. Fica com Deus. I want the world to know That you are my girl.